Música 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 Então, a questão é que eu falo que é que eu falo. A primeira questão é que eu falo, eu falo que eu falo que é que eu falo. A, B, C, é consistente de dois alternativos. A, B, C, tem várias alternativas. A primeira alternativa, o custo de R$12,000 e o custo de R$4,000. Então, a primeira alternativa, o custo de R$12,000 e o custo de R$4,000 e o custo de R$4,000. A segunda alternativa, o custo de R$10,000 e o custo de R$4,000. Então, a segunda alternativa, o custo de R$4,000 e o custo de R$4,000 e o custo de R$4,000. O custo de R$4,000 e 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 o custo de R$4,000. Correcta? Hágue, 1 do vôrshu kê, annual cash inflow, est barutante? 2 alternativa no lo, 4000, 4000 de barutante heita. Correcta? Estimated life ho, nao sunei problem na innoho sari baritai vini. Ok na? Estimated life ho, alternativa 1 nalhi 5 years nalhi, idhar nalhi 4 years nalhi, heita adhi. E gha, E on the information idha, nao ho, een calculate maanbaikko? Payback period anna calculate maanbaikko. Correcta? E gha, payback period formula eena paha? Right? Initial investment Initial investment divided by annual annual cash inflow. Correcta? E gha, neeve heddi, annual cash inflow prathiyo vrshu nalak nalak sara 5 vrshu parutante. Illli, prathiyo vrshu nalak nalak sara nalak vrshu parutante. Illli, cash inflow prathiyo vrshu yen agi dhe? Prathiyo vrshu unifam agi dhe, same amount barutante. Adhi kya naan formula agi dhe. So, haga abri, initial investment yeshi dhe? Annual cash inflow yeshi dhe? Annual cash inflow yeshi dhe? 4,000. Alke, within 3 years ho, nimma duddho, nimma vaapas barutte. Correct ta? Yes sir. Adhi, alternative 2 nalak re, 10,000 rupees divided by 4,000 aad re. Yes barutte pa? 2.5 years. 2.5 years 5 years alu vaapas barutte. Iga, nīve heidi alternative 1 mail investment maat dhe ra, alternative 2 mail investment maat dhe ra. Alternative 2 mail investment maat dhe vi, kārna yem om re, nīv artisavarupai investment akad re, prathii varsh annual cash inflow 4000 band re, nimma 10,000 o, within 2.5 years yeradu varay varshir vada gade, nīp dhu vaapas barutte, nīv o safe aad dhe ra. Arthak tedi ya, nīm investment is safe. Ito da, nao payback period, ito 2016 aadri, ok naa, 6 marks ke kheelirint akad tha, question. Clear a guys? Barboly guys. tambahal, būsī balik, asi buvī būsī būsī si